Música Fala bons gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para mais um minecraft, exatamente E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje nós viemos fazer uma batalha Eu sou aqui, tá? No mundo das formigas, será que eu posso apresentar o vídeo? Não, é que você não me apresentou Com a Maria Oi gente, eu sou a Maria, isso aqui é para mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo das formigas Vamos fazer uma batalha, link block, tá? Tem aqui os hitinhos no baú Meu amor, assim, você quer o meu canal, a minha senha, tudo? Eu penso Bom, olha que incrível isso, e eu tô apanhando para essas formiguinhas Uma formiga arco-íris Arco-íris duplo, o que significa? Ah, eu esqueci agora Bom, o arco-íris duplo é um fenômeno de áudio que quer exibir espectro de luz devido ao sol que brilha nas cutículas de luz Cutícula de luz? Eu tô comendo aqui já pipoca, né? Porque a gente entrou no clima de formigas Ai caramba, essas bichas ficam me perseguindo, parece que eu sou doce, mas eu sou um doce, na verdade É um pipoquinha assistindo as formigas que mataram também Ah tá, deixa eu marcar aqui um spawn point e também um game rule Game rule É game rule também Ai caramba meu, eu tô triste Maria, esses bichos ficam me perseguindo e me mordendo Game rule Oh, game rule, eu vou começar a abrir Também Caramba, temos um problema O que? Uma minhota gigante aqui embaixo Meu Deus, mano, olha o que tu fez Caraca, elas são muito fortes Sim, elas são muito fortes Não, é sério, não foi, elas já devem aqui Ah, entendi Ui, que itens bons, mano Oh, eu vou morrer, não tô de brincadeira, não Ninguém liga também, ninguém te perguntou Ah tá bom, é assim a grosseria agora? Uh Conseguiu fazer sabor? Eu sou top, eu sou top, eu sou top, pi, 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 pi Vira uma galinha, meu amor Galébocana Galébocana Você me respeita É um grande crime você fazer Um grande crime você já sabe o que é Sei não, repete, por favor Não, você sabe, você que fala pra mim Não disse não Um grande crime é você não beijar a minha boca Não Ai, sai Ai, tu vai me matar, Marginal Ai, essas formigas estão te defendendo Elas gostam de mim, né, fazer o que? Não, não Rainha foi feita pra ser aplaudida Ah tá, então você nunca vai ser aplaudida, meu amor Eu tô subindo as escadas Agora A escada sabe do que? Pra fugir das formigas Entendi Entendeu? Não Não, porque você tá fugindo Não fale pegar item Daí de cima, tá? Não, não peguei item aqui de cima Eu mesmo tô indo Com meus itens, com meu esforço Entendi Senta lá, por favor, Cláudia Olha só, Maria, eu não sei o que é você Ô, quem é que chegou aqui na escada? Posso saber? Quem tá invadindo a minha propriedade? Não Mano, tu sabe que isso aí é meu, né? Ah, eu acho que pode se apoderar Assim do nada Mais luck Mais luck block Não, velho, o que aconteceu? Tô vendo, consegui esmeralda E eu vou melhorar meus itens Cara, eu tô com slowness, né? Que pena, né? Que pena, né, Maria? Eu espero que você fique lenta Pra sempre Nossa Que doloroso que você falou Aquela Você que partiu meu coração Que lento Mas, meu amor Não tem problema Partiu meu cor Sabe? Oi Os formigueiros também Olha pra cá O que que aconteceu? O creep Sua assassina é bem feito pra essas formigas Marginal Foi o creep Foi o creep Meu Deus Herobrine Não, é sério, Maria Sumiu a minha duck blog Será que eu joguei fora? Deve ter jogado Do jeito que tu é burrinho Ah, mano, cadê? Ai, achei Graças a Deus Tava aqui embaixo mesmo Eu tinha jogado Sabe o que você tinha feito Isso é mal, mal, mal Uma ruim, né? Ô, você me respeita, tá entendendo? Ô Eu já tenho até um bolo aqui Pra comemorar minha vitória Você tá aí? Não, eu tô aqui embaixo Ô, sabe o que a gente podia fazer? O quê? Um álbum super batalha Onde nós só pudéssemos usar Coisas não muito apelanas Não Só porque você não conseguiu Coisas apelanas, né? É, exatamente Ai Não vem com essa, não Ai, Maria Dois diamantes aqui Que sorte Vem um poço pra mim Tipo um buraco gigante, sabe? E tem dois diamantes aqui Ah, não vale pegar Não, mas eu vou pegar Eu vou voltar aqui Não, não vale Quem botou água? Eu já agradeço Foi tu Muito obrigado, tá? Eu coloquei lava Mas aí foi água Foi tu que colocou? Não, gente Só pra saber mesmo Eu queria te agradecer É porque eu não vou colocar Eu não vou colocar lava Mas aí foi água Tá vendo? Vai tentando fazer mal pra mim Que tudo volta pra atingir Não, tira, amor Aham Tá Tá bom Mas que magma cubi chato Tira esse magma cubi daqui Vai colocar o magma cubi aqui daqui? É, magma cubi Tira esse cara daqui Amor, quando você saber falar o nome dele Você volta aqui na mão Para a boca, por favor Ah, eu preciso de luz Pra abrir meus aqui blocos Nessa parte de baixo Tá difícil Raio de luz Raio de luz Ai Consegui o Nemo Meu Deus, meu Deus Ah, não Não posso Não posso Não posso Barra aqui o básico Porque eu não tô enxergando quase nada Então, velho Eu tenho Eu tenho dois blocos de diamante Que eu consegui também Sério? Sim Aonde você roubou? Tipo Tá na boca de água Não, porque assim Eu quero saber também Pra vir lá roubar Sabe quando Tipo Quando vem um buraco Daí vem lava Sei Foi aquele que veio Pra mim Aí eu tipo Eu caí Porque eu abri Lá que eu caí Eu vi Lá que eu conheci Eu coloquei água Não, mas se você caiu no buraco Que era meu Eu tô cobrando um bloco de diamante Não Eu não caí no teu buraco Caí no que eu No que eu quebrei Ah tá Porque assim Só pra deixar bem claro Assim Porque se você caiu no meu Eu cobro o imposto É isso gente A vista A vista tá Deixa eu ver Um bloco E mais Duas esmeraldas Desconto O desconto tá Oito blocos E mais três esmeraldas O que? Você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Agora vai sobrar Então Batata Um pedacinho Pra carisquema Só um pedacinho Se eu não guardo Nem dinheiro Dá pra parar De cantar É verdade Vai que dá um copyright Não é porque eu canto tão bem É verdade Vai dando copyright Copyright Ai perfeito Agora vou fazer A minha armadura Aqui de diamante Eu também sabe Que é right Nossa eu sou muito burro Maria olha só Meu Deus mano Olha o que tu fez Velho Mantis Eu tô vendendo pra ti Um peitoral Por sete Sete diamantes Vem cá amiga Mano Mantis ele é muito forte Velho Oi Ele é um bicho muito forte Lembra que eu falei pra ti Que eu ia dar um desconto Ó Ó Eu tô vendendo isso Tu paga oito né diamantes Pra fazer um peitoral Eu tô vendendo por sete Ai que ignorante Dá aqui ó Vem Eu vou dar pra você Não não quero Não mas é sério Agora você prometeu fazer promoção comigo Não Ô Maria é sério Vai ser sacanagem Se não comprar de mim Seis Não não quero Seis Não quero Tá agora tá contigo Obrigada Não pode me dar Não que sou diamante Sua galoteira Pode dar Não 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 eu quero diamante Eu quero diamante Não quero Ô Maria é sério Compra de mim Por favor Não Já tem diamante demais Não Então Mas compra de mim Só o peitoral Não Não quero comprar Já tem diamante Por que tu não quer comprar Porque eu não sou brincada A nada Nesse mundo Amor Se não é assim que funciona Vai impedir alguma coisa É Vou mesmo Vai Vai Porque eu não vou mais Fazer negócio contigo Que pena Que pena né Maria Porque você vai precisar de mim ainda Nossa Que profunda Profunda minha mãe Sabe o que eu preciso? O que? Se você tiver eu compro de você Que? Maçã do cabe Ah eu tenho balde Você quer? Não Eu quero cap Ô deixa eu te falar O segredo Eu tava vendendo Pra ti mais barato Porque eu fiz um a mais E eu esqueci Que eu já tinha Meu Meu Deus Esse era o segredo Burra é você Me respeita Ó é o seguinte Eu tô pronto Eu tô quase Pronto Deixa eu deixar essa bichenta Nojenta aqui Eu vou ficar aqui Dormindo Enquanto a Maria Tá pronta Ô eu quero pipoca Eu vendo Tá um diamante Trinta Ah ele entendeu já Mas eu gastei tudo Sério? Eu gastei tudo Não tenho mais Eu não tenho mais Pra fazer espada Então eu acho que Eu não sou o único burro Que bom Porque eu tinha feito Dois peitoral E a Maria Não tem pra fazer Ai tô feliz agora Eu tô muito burra Cara É mesmo Vamos lá Calma aí Só um instante Ô meu Deus Ela vai demorar mil anos Vou ou não Valendo É porque a minha Mulitone se desligou Valendo Não posso Desculpa Valendo Pera aí Deixa eu fazer minha espada Pelo menos Valendo Ô Toma Tu é bicho chato né Valendo Vamos Pera aí Ô meu anjo Ai esses teus cachorros Estão me atacando Eu sou obrigado a matar Tá vai Um bolinho Pra comemorar Minha vitória Vai Obrigado Valendo Já Valendo Ah não Não vale não Ô não vale fugir Cara Volta aqui Eu também tenho enderpeel Só pra te avisar Mas eu nem vou usar Porque eu tô super rápido Eu te alcanço Em dois segundos Eu sou flash Meu amor Taca mais longe Ai Surpresa Ai Ô Maria Matei Ah Tá bicho burro mesmo Em vez de esperar É Lembrando que é uma melhor De três né Então vamos lá Maria Para a segunda Ah não vale melhor de três Como com o Lecky Potion Claro que vale Claro que vale Não vale Vale Não vale Vale Eu bebo a minha outra Então não tem problema Me dá outra Ah não vou dar nunca Pra você Não vou fazer um Um beijo Deu Mas então pessoal Eu vou deixar Neste vídeo por aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado E caso vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Passa no canal da Maria Que tá aqui na descrição E até os próximos vídeos Me siga também no Instagram Que tá aqui na descrição Né Também Vai lá e curte minha última foto Um beijo Um queijo E eu fui Tchau Tchau Tchau